Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje eu vou tocar num assunto muito delicado. E vou começar te fazendo uma pergunta. Seu Mac tá lento? Pessoal, esse vídeo aqui faz parte de uma preparação muito legal que estamos fazendo pra Semana do Mac Sem Mistérios. Clique no link que tá aqui na descrição do vídeo ou fixado lá no primeiro comentário. Esse evento vai ser um evento online, aqui no YouTube, de graça. Semana do dia 24 de março, onde eu vou falar pra vocês como usar o Mac em três âmbitos na vida. Seja no profissional, seja no pessoal com fotos e também vou falar de arquivos. Então vão ser três dias de aula muito legal que eu tenho certeza que vai mudar a maneira que você usa o seu Mac. Então não perca tempo, clica aqui no link, se inscreva lá no nosso evento que vai ser legal demais. Vem comigo! Ah, não esqueça também de se inscrever no canal, né? Como é que você vai ficar sabendo dessas coisas legais que a gente faz aqui? Pessoal, o papo hoje é diferente, né? Eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui que eu tenho uma carreira como um profissional de suporte a usuários. Então uma reclamação que eu sempre ouço de muitas pessoas é Felipe, meu Mac tá muito lento, o que que eu faço? Como é que eu mudo isso? Tá na hora de comprar outro? Calma que muitos dos problemas têm solução antes da troca. Lógico que a troca de tempos em tempos, assim, de uma certa idade do Mac é super importante, até mesmo pra você receber as novidades que a Apple sempre lança. Mas isso aí é um vídeo que eu vou falar com vocês mais pra frente sobre quando trocar de Mac. Mas hoje, pra resolver o seu Mac lento é agora, às vezes nesse momento que você tá vendo esse vídeo, eu vou te dar algumas dicas simples de você resolver pra já colocar em prática aí mesmo, pra que na semana do Mac Sem Mistérios você esteja totalmente pronto pra ver o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Beleza? Então vamos lá pra tela do Mac que eu vou te mostrar alguns sinais e como resolver. Vamos aqui pro primeiro vilão do seu Mac lento. Esse vilão, ele é muito normal em alguns aplicativos e eu vou ensinar vocês agora como resolver. O vilão são os itens de início do seu Mac. São aqueles programas que começam assim que você liga o seu Mac. Então, não sei se já aconteceu com vocês, de ligar o Mac, abre uma janela, duas janelas, abre Google Chrome, abre Word, abre Spotify, abre Zoom, abre Skype, abre uma infinidade de coisas. Pensa comigo, seu computador tá acabando de ligar já com um monte de programa aberto. Então isso deixa ele, vou falar aqui, aquela bolinha incolorida da vontade da gente chutar o Mac tem hora. Mas isso tem solução. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa versão do sistema que eu estou, mas assim que acabar eu te explico como é que você vai achar isso em versões mais antigas. Combinado? Então como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aqui nos ajustes, geral, e aí tem esse botão aqui ó, início de sessão e extensões. Itens de início de sessão e extensões. É aqui que nós vamos achar todos os vilões do seu Mac. Como é que funciona essa listinha? Se o Mac liga, o primeiro local que ele vai ligar é a mesa, o primeiro lugar que a gente vê do Finder usando arquivos. Falei disso num vídeo passado, explicando pra você não deixar tanto arquivo na mesa, porque é um local que ele vai ligar primeiro. Depois que ele carregou seus arquivos, a segunda coisa que ele vai fazer é abrir esses aplicativos que estão aqui nessa lista. Então se tem aplicativo aqui pesado pra abrir, por exemplo, ah, vai ter que abrir meu e-mail na hora que eu ligo, vai ter que abrir o Keynote na hora que eu ligo, o PowerPoint, uma infinidade de programas, é aqui que você não pode deixar isso acontecer. Então, super simples de resolver. Então olha só, essa é a listinha que vai ligar junto com o computador. O que é que eu vou fazer? Vou clicar no programa, vou vir aqui e vou apertar na tecla menos. Pronto. Não estou removendo o programa, ele continua instalado no meu computador. Ele só não vai ligar junto com o início da sessão do meu usuário. A mesma coisa eu vou fazer pra esse app cleaner. Apertei no menos, pronto. Nenhum aplicativo vai ligar junto com o início da minha sessão de usuário. Mas aí você pode me perguntar assim, Felipe, tinha até programa aqui que eu não queria. Ó, Spotify é mestre disso, tá? Você instala, ele já cai aqui automaticamente, viu? Mas aí você pode me perguntar assim, Felipe, eu quero que alguns programas abram. Eu vou te dar a recomendação de não deixar aplicativos grandes fazerem isso, tá? Melhor você abrir manualmente. Mas se precisar, da mesma maneira que a gente excluiu, a gente adiciona. Você vai apertar o botão mais, ele vai abrir pra você aqui a lista de aplicativos que já tem instalados no seu Mac. Você vai escolher qualquer um deles e vai apertar o abrir. Então, feito isso, vai adicionar aqui a lista do aplicativo que eu acabei de selecionar, beleza? E se por acaso você está num sistema que é mais antigo do que esse meu aqui, o local que você acha esse item de início é aqui dentro de usuários e grupos. Quando você clicar em usuários e grupos, logo à direita, vai ter a opção de você selecionar o item de início. A maneira de você adicionar e remover programas é a mesma. Então vai ter um mais e um menos da mesma maneira. Pode ficar tranquilo, beleza? Agora fica aqui uma ressalva sobre esse item aqui. Algumas nuvens, além do iCloud, o iCloud, lembra, ele é da Apple, ele já liga junto com o Finder, então não tem muito mistério. Mas se você usa, por exemplo, Dropbox, OneDrive, qualquer outra nuvem, Google Drive, e você quer que esses arquivos estejam sincronizados assim que ligar o computador, mas tem a ciência que vão acontecer duas coisas. Uma é que vai abrir o programa, o programa em si não é tão pesado, não tem problema ele abrir, mas a segunda coisa, ele vai usar o seu Mac, internet, para sincronizar os arquivos. Então se você trabalha em nuvem com muitas pessoas, que tem muitas alterações de arquivos, e é constante, então se desligou o Mac de noite, no outro dia de manhã vai ter uma alteração grande, assim, mais de giga, fique atento com isso, tá? Eu gosto de deixar algumas nuvens, às vezes, abertas, assim, quando eu estou fazendo um projeto, que tem muita alteração, mas isso deixa o computador, até um computador novo, deixa ele um pouco mais lento, tá? Mas se não é o seu caso, deixa essa listinha ali, ou com o mínimo possível que você precisa, ou sem nenhum aplicativo, que é como eu costumo usar, tá bom? Então vamos falar agora de outro tópico que deixa essa bolinha de praia aqui aparecendo toda hora no seu Mac. Eu sei, essa bolinha irrita até aqui no vídeo, mas é só para você lembrar dela, e resolver isso agora no seu Mac. E eu estou falando do armazenamento. É sempre bom no Mac, na verdade, qualquer dispositivo que tenha armazenamento, a gente tem um espaço disponível. Não é bom a gente trabalhar sempre no máximo. O dispositivo, aqui nós estamos falando do Mac, então o Mac tem que ter um espaço disponível para trabalho. Pensem comigo, se a gente está no máximo do computador, está lá com 2 giga livre, 1 giga livre, qualquer movimentação de arquivo que o seu Mac fizer, ele vai lotar esse espaço e aí essa bolinha vai ficar rodando aqui por muito tempo e até prejudicial. Se você tem hoje no Mac pouquíssimo armazenamento, e vou te falar assim, e se ele está faltando assim um fiozinho de cabelo para lotar, para agora, dá uma limpada no seu Mac, porque se ele encher completamente, você pode ter um outro problema que não vai ser a lentidão. Você pode até mesmo não conseguir ligar mais o seu Mac e precisar fazer uma formatação de emergência. Então o armazenamento, além de deixar lento, ele pode atrapalhar o seu Mac se ele estiver completamente cheio. Como é que a gente olha isso? Para você ver como é que está o armazenamento do seu Mac, a maneira mais prática é você vir na maçãzinha aqui em cima, vir em sobre este Mac, porque vai funcionar para todas as versões de sistema, seja igual a essa que você está me vendo aqui ou não, e aí é aqui que vai mudar. Se você estiver nas versões mais recentes, é apertar em mais informações. Se a versão do seu Mac for um pouco mais antiga, você já vai ter uma aba aqui em cima, chamada armazenamento. Dentro dessa aba, só você clicar, que aí você vai ter a opção de gerenciar, igual eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou clicar no meu caso em mais informações, se o seu for mais antigo, diretamente em armazenamento. Clico aqui em mais informações, automaticamente ele vai aparecer essa tela aqui, e o que nós precisamos está aqui no fim. Armazenamento. Normalmente, se o seu Mac está com a nomenclatura original que veio do sistema, é Macintosh HD, e aí você tem essa opção de ajustes de armazenamento. Quando eu clico aqui em ajustes de armazenamento, você vai ver que ele vai fazer uma listagem de tudo o que tem no meu Mac, e às vezes já me dá a possibilidade até mesmo de apagar. Então, se você está aí agora fazendo esse mesmo caminho comigo, saiba que aqui você já consegue liberar algumas coisas do seu Mac, e aí você já vai deixar um espaço tranquilo para ele trabalhar. Isso aqui, pessoal, pode demorar um pouquinho, tá? Depende de quantas vezes você faz isso. Se você nunca fez, talvez ele demore um pouco mais, tá vendo? Ele vai carregando tudo o que tem no computador. Quanto de aplicativo, de música, de desenvolvedor, de iCloud, de fotos... Então, no meu caso, eu tenho dois usuários. Então, uma parte aqui eu não vou conseguir ter acesso para poder apagar, porque pertence ao outro usuário. Mas se você tiver um só, você vai conseguir já organizar tudo. E é nesse izinho aqui da frente que você já consegue, clicando nele, acessar tudo o que tem no seu Mac. Então, aqui eu cliquei, por exemplo, em aplicativos, ele já fez a lista dos aplicativos que eu tenho instalado no meu Mac. Se eu quiser remover algum, é só eu clicar aqui e depois vir em apagar. Então, o ideal de armazenamento que eu sugiro para vocês é de 20 a 30 GB livre sempre. Passou disso, já fique atento. Não quer dizer que vai parar não, tá? Mas já fique atento para você não ter nenhum problema se você precisar fazer uma movimentação de arquivos grande. Então, se você já tem menos de 30 ou 20 GB, saiba que não é hora de você fazer um grande download de fotos, nenhuma organização que ocupe espaço. Combinado? Então, o ideal aqui de 20 a 30, está tranquilo para você trabalhar com o seu Mac sossegado. Agora, o limite, eu vou falar para vocês, que é 5 GB. Menos de 5, além de ficar lento, você está com um risco grande. Porque se baixa alguma coisa, se a sua nuvem sincroniza, se algum aplicativo Dropbox, Google Drive recebe uma grande atualização e ele baixa, você pode ter aí um problema, porque 5 GB vai ser pequenininho demais para fazer essa movimentação. Então, use esse recurso aqui para poder limpar o seu Mac, ver o que é grande de verdade no seu computador. Esvazie a lixeira, não se esqueça. É só clicar com o botão direito em cima dela lá na dock e apertar em esvaziar. Use nuvens. Use o iCloud, que vai fazer essa sincronização para você em nuvem. Mas Google Drive, Dropbox, hoje todos funcionam da mesma maneira. Eles liberam espaço no seu computador à medida que você precisa de um arquivo ou outro. Basta você baixar naquele mesmo momento. Combinado? Já falei de apps que iniciam junto com o sistema. Acabei de falar para vocês de armazenamento. O que está faltando aqui então, hein? Atualizações. Você é daqueles que deixa a atualização para amanhã, me lembre hoje à noite, tente amanhã, me lembre daqui 15 dias, 10 dias. Isso pode estar atrapalhando em muito a velocidade do seu Mac. Quando você não faz atualização, claro, se o seu Mac permite atualizações, eu sempre aconselho que façam. Nunca façam quando acaba de sair. É sempre normal numa versão nova de software, ter alguns errinhos, alguns bugs, que eles acabam resolvendo depois. Então saiu uma versão nova de sistema. Por exemplo, nós estamos agora no macOS Sequoia. Ele é o macOS 15. Então o próximo, a gente não sabe o nome ainda, vai ser o macOS 16. A versão 16.0 é uma versão que talvez tenha alguns erros, que eu aconselho, como especialista em suporte, a esperar um pouquinho. Espera ali uns 30 dias a sair uma versão 16.1, uma 16.0.1, que aí você vai ter um software mais otimizado, com menos erro, e por aí vai. Então, mantenha o seu Mac atualizado, mas nunca na hora que o software novo saia. Agora, se você já está, por exemplo, no macOS Sequoia, nós estamos, por exemplo, agora na versão 15.3.1. Saiu a versão 15.4? Atualize. 15.5? Atualize. Porque são melhorias dentro do sistema que você já está. Quando for novos sistemas, você espera um pouquinho, igual eu acabei de te explicar. Beleza? Então, vamos lá para a tela do Mac para eu te mostrar como é que atualiza o Mac e ver se o seu Mac está atualizado aí agora. Então, nós vamos no Ajustes do Sistema, Geral, Atualização de Software. Se o seu Mac está em uma outra versão diferente, basta você ir em Ajustes, aí vai ter o botãozinho Atualização de Software de uma vez, tá bom? Olha só que legal. Até deixei de fazer uma atualização para mostrar para vocês aqui. O meu está na 15.3.1. já está disponível a 15.3.2. E aqui eu já consigo ou atualizar mais tarde, ou atualizar agora. Recomendações para atualizações. Mac, de preferência, com mais de 50% de bateria, conectado ao carregador, mesmo se estiver com carga. É importante, às vezes, uma atualização, ele pode ter uma variação de bateria grande ali, ou o Mac gastar um pouco mais. E é importante estar no carregador para que não tenha nenhum problema durante essa atualização. Backup feito. Já falei para vocês aqui a importância de ter um backup. Hoje, com os recursos de nuvem, a gente acaba tendo tudo em nuvem. Então, um backup externo talvez não seja necessário. Mas tenha tudo em nuvem, tenha uma cópia de segurança de tudo, que você já pode atualizar. E também tenha espaço. Acabei de falar para vocês que é importante ter espaço no Mac. A atualização é um dos recursos que mais consomem espaço. Porque o Mac, ele vai baixar esse software aqui agora. Às vezes ele pode ter 500 MB, mas às vezes ele pode ter 7 GB, 15 GB, quando é uma atualização para um sistema novo. Então, ter espaço no Mac é importante, até para você conseguir atualizar. Então, tendo bateria e conectado ao carregador, uma cópia dos seus arquivos, e aqui 20 a 30 GB de espaço, você vai conseguir atualizar tranquilamente o seu Mac. E eu sei o tanto que é irritante a gente ter um Mac lento, que na hora que você mais precisa, ele fica essa bolinha girando. Mas saiba que com esses três passos, não deixando aplicativos ligarem sozinho, tendo sempre espaço no seu Mac disponível, deixando ele o mais atualizado possível. São três passos importantes para que você veja menos essa bolinha colorida aqui. É a última vez que eu mostro ela, tá bom? Então, com esses passos, essas bolinhas coloridas aqui, elas vão sumir. Ou se não sumirem, elas vão aparecer cada vez menos. Lembra que é um computador, tem muitos... Lembra que é uma máquina, então acontecem muitas coisas que às vezes a gente nem está vendo. Tem aplicativo em segundo plano, aplicativo que está atualizando e não te avisa. Então é normal. Não é normal estar constantemente lento. Beleza? Se estiver constantemente lento, pode comentar aqui que a gente vai te ajudar também. Beleza? É normal de vez em quando estar um pouco lento. Aparece essa bolinha colorida... Ó, não vai aparecer mais aqui, tá? Aparece a bolinha colorida, às vezes demora uma resposta, mas você vê que logo depois ele continua. Agora, se está constantemente lento, é bom você ver esse vídeo novamente com calma. Vai no seu Mac aí fazendo os mesmos caminhos que eu fiz aqui. E vê se está tudo mais ou menos de acordo com o que eu mostrei para vocês. Então, com o Mac funcionando bem, sem bolinhas coloridas, você está pronto para participar comigo na semana do Mac Sem Mistérios. Clica aqui no link, se inscreve no evento que eu te garanto que vai ser legal demais. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aquele amigo que você sabe que está com o Mac lento. Sempre reclama que essa bolinha colorida é ruim demais, que o Mac não presta. Às vezes está faltando ele ver só esse vídeo e fazer isso no Mac dele. Um abraço e até breve.